Música Há uns anos a esta parte temos vindo a desenvolver uma lógica de produtização de algumas ofertas e surgiu a necessidade de explicá-las sem termos que ter um bom vendedor a explicar a oferta. Uma das soluções que nos surgiu foi então vamos gravar um vídeo com uma pessoa nossa da nova base a explicar a solução. Depois não correu muito bem e tivemos uma referência de um colega que nos apontou à Interactive e nós decidimos arriscar. A experiência foi muito positiva. Nós fizemos um briefing meio coxo. O resultado que veio de volta foi de facto muito bom, sobretudo no script. E realmente uma coisa que para nós era muito difícil de contar a história de o que é, neste caso, o Isio, ficou fácil de perceber. O Isio é um serviço que a nova base tem para tentar facilitar os utilizadores com aplicações bancárias. Então, como são conceitos muito complexos, a nossa ideia tinha que ser metaforizar isto de uma forma que fosse fácil um utilizador comum compreender. E talvez o desafio mais interessante neste projeto foi o tentar metaforizar isso. Utilizámos a metáfora de uma banda para tentar explicar que inicialmente as aplicações, este serviço seria um bocado fora do contexto e um bocado desafinado. Mas com o Isio conseguimos afinar isto e conseguirmos ter um grande flow na utilização entre bancos e aplicações que trabalham com bancos. Foi muito interessante a parte da globalização de todo o projeto numa metáfora muito única. Acho que nunca tínhamos feito nada deste género. E para a parte da nova base, acho que conseguiu explicar em um minuto e meio, salvo eu, com um conceito mesmo muito complexo e para salvo a utilizadores normais comuns. Acho que foi isso que ambas as partes ganhamos. Fizemos um teste depois com alguns clientes em que explicámos primeiro o que era o Isio. Eles fizeram aquela cara de ok. E quando nós mostrámos o vídeo, eles disseram ah, afinal é isto. E portanto isso acho que é o que é mais representativo do trabalho que foi feito. E aí